Tinha, já estava com uma realidade financeira totalmente diferente, porém era como se meu corpo não estivesse acompanhando o meu ser, né? Então eu comia, toda a classe que eu dava todo final de semana eu comia, né? E não só comer, mas realmente eu estava começando a sentir cansaço físico, coisa que eu nunca senti. E eu estava com muitas questões de relacionamento, porque na época eu estava em relacionamento e eu percebia já que esse relacionamento não estava criando junto comigo, não estava sendo uma contribuição na minha vida. Porém é o que eu falo, às vezes as pessoas acham, né, Sandro, que o mais difícil é chegar num relacionamento. Você não sabe quando você tem que sair dele. E a gente começa a ficar se parando por várias e várias coisas, né? Tem sempre um esqueço. E daí fui para essa classe, gente. O Sandro veio fazer essa classe em primeira e essa classe mudou tanto o meu universo, porque foi muito interessante que o meu trio, que era a Giovanna e a Rosana, a gente tinha as mesmas questões, né? Então, a Rosana estava lá com o corpo dela também todo no que mais é possível, junto com o meu. E a Giovanna estava procurando também se curar de várias questões de relacionamentos passados. E isso criou tanto no meu universo aquela classe, Sandro, tanto. E eu sou muito grata a você por todas as facilitações que você trouxe, por todo o jeito único de facilitar uma classe 3 de corpo, que é fantástico. Além, assim, da sua maestria, assim, a facilidade de explicar os processos. Tchau.